Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no canal no YouTube trazendo mais uma resenha pra vocês, mais resenha de boys love, porque não me canso e eu percebo que vocês também não se cansam, principalmente que vocês vêm aqui no canal pra saber a minha avaliação sobre cada um desses boys loves que eu trago aqui e se é bom ou não. Vamos sair um pouquinho de Tailândia, vamos para Taiwan que ultimamente tem entregado BLs assim maravilhosos e nós vamos então agora para um BL um pouco musical ele não foi assim aquele musical que a gente está acostumado a ver nas produções aqui mas ele trabalhou com música, então foi interessante de ver pelo menos na minha parte vamos então comentar e analisar o BL First Note of Love e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri O BL vai contar a história do Neil, que é um cara, um artista, ele faz uma dupla com um irmão dele. Eu entendi que eles são meio que irmãos de consideração, alguma coisa nesse sentido. Não falou nada de ser irmão de sangue, pelo menos que eu entendi. Ele faz uma dupla com este cara e eles têm muito sucesso, eles fazem muito sucesso. É uma banda que tá num auge, uma dupla que tá num auge. Só que acontece uma tragédia. Esse amigo dele, esse irmão dele acaba sofrendo um acidente e acaba falecendo. Colocou todo um gatilho, toda uma coisa no Neil de não conseguir subir no palco, de não conseguir voltar pra sua carreira, justamente porque ele acabou se traumatizando em relação a isso. E a gente também vai nessa coisa toda, nesse bolo todo, conhecer a história do Si. Que é um rapaz novato, jovem, que tá entrando na faculdade. Só que ele quer ser um grande artista, ele quer ser um grande músico. E ele tenta de alguma forma vender a sua arte, ser esse artista reconhecido. Ele não é o cara fortemente do canto, mas ele é um cara fortemente na parte musical, de tocar e também na questão de composição. E aí eles acabam meio que se unindo, justamente porque o empresário do Neil, o Rizzi, acaba descobrindo o Sia na internet e acaba se interessando por este cara pra que ele possa fazer essa dupla com o Neil. Obviamente que o Neil não quer fazer essa dupla, ele não tá preparado pra isso. Ele acha que o menino é muito novato, é muito jovem pra esse tipo de coisa. Mas o Sia vai mostrando ao longo do tempo que não é bem assim. Que ele sim é um cara maduro, que sabe o que quer, que sabe o que tá fazendo. E que não vai perder essa oportunidade de ser esse grande artista. E ele tenta de alguma forma convencer o Neil a conseguir, a fazer com que essa dupla aconteça. Obviamente que a partir do momento que eles acabam convivendo, que eles acabam tendo essa relação de colegas profissionais, isso vai avançando e se torna muito mais que uma amizade. Obviamente que não é uma coisa pra realmente acontecer, né? Esse envolvimento amoroso entre os dois é muito restrito para o Rizzi. Porque ele fala que essa situação em específico, ela não pode acontecer justamente porque eles são colegas de trabalho, eles precisam focar no trabalho, justamente porque é o retorno nesta dupla. Se não me engano, a dupla se chamava Magnet. E vai ter esse retorno agora, pós esse trauma, né? Pós esse falecimento que aconteceu. A gente também vai ter a história do Rizzi junto com o Orca. Como eu já disse, né? O Rizzi, ele é empresário do Neil. E o Orca é um amigo em comum entre eles, que acabou se apaixonando pelo Rizzi anos atrás. Só que ele acabou tendo esse amor não correspondido. O Orca, então, acaba saindo de Taiwan e vai pra Tailândia, onde ele faz sucesso. First Note, ele é uma produção taiwanesa-tailandesa. Porque junto da produtora de Taiwan, existe a Star Hunter, que é a produtora tailandesa que fez Big Dragon, Sunset X Vibes. E não é à toa que Moss e Benk acabam participando da série. Eles acabam participando como eles mesmos, só em algumas aparições que acontecem ali em dado momento. O ator que faz o Orca é contratado da Star Hunter, é tailandês e faz parte da história toda ali. Uma coisa que me incomoda um pouco na história, é eles conversarem em tailandês e taiwanês. Eu acho que é taiwanês mesmo, né? E eles superem se entenderem. Às vezes, jogam em inglês. Eu fico até quieto de jogar em inglês, e eles conseguirem conversar entre si em inglês. Agora, conversar com duas línguas ali, que não batem nada parecido com uma coisa e com a outra, e eu achei um pouco arriscado. Mas eles acabam conversando ali, e é isso. Beijão a todos. O casal principal, o ator principal que faz o Neil, ele já participou de outros BLs, só que eu não assisti o BL dele em específico. Que se eu não me falho a memória, é um dos ristores. Depois eu posso até deixar essa informação aqui pra vocês. E o ator que faz o Sia, pra quem se lembra, ele foi do casal secundário de My To Fear Your Love. Só que é aquele casal que acabou acontecendo muito depois, e a gente não sabe realmente se aconteceu ou não. Essa dupla acabou não sendo reeditada, pelo que a gente tá vendo, né? Eu acho que o outro carinha não quis reeditar essa dupla, infelizmente. O ator que faz o Sia acabou entrando pra essa história. Minhas considerações sobre First Note. Mais uma vez, Taiwan não errando nem um pouco em sua produção. A história tem hora que ela caminha um pouco devagar, rapidamente ali, um pouquinho devagar. Só que eu acho que foi interessante do jeito que ela caminhou. Ela não entregou, assim, nada que fosse ruim, nada que não explicasse direito a história. Entregou coesão, entregou roteiro muito bem planejado e produzido. E entregou interpretação muito boa. E foi um elenco, assim, que não é um elenco tão grande. E entregou uma história boa. Desse envolvimento do Neil com o Sia, do retorno do Neil aos palcos, de como este amor em relação ao Sia acabou ajudando ele de uma forma muito boa. Como foi interessante ver este cara se jogando, né? O Neil se jogando novamente numa produção musical, no trabalho que ele tinha antes. Justamente porque este amor que ele desenvolveu pelo Sia, acabou, de certa forma, criando pra ele essa proteção, vamos dizer assim. Acabou criando essa história muito gostosa de ver. É um BL curto, pouquíssimos episódios acabam passando de 30 minutos. Então, pra quem é um bom espectador, que assiste muito bem BLs, assiste rapidamente First Note. Tem muita música, justamente, né? Porque existe essa parte musical deles serem esses artistas e produtores musicais. Então, a gente vai ver música, basicamente, em todos os episódios. Mas não é aquela coisa chata de, ai, do nada a pessoa sobe numa mesa e começa a dançar. Não é disso, gente. Eu sou uma pessoa um pouco avessa à musical, tá? Já deixo avisar vocês. Justamente porque eu acho muito estranho a pessoa estar conversando, estar tendo um diálogo com alguém ali, ou um grupo, e de repente subiu numa mesa, subiu num banco, fez uma pirueta e começou a cantar. Tem coisas que pra mim forçam um pouco. Então, é um tipo de produção que pra mim não me agrada. Respeito quem assiste, mas pra mim não é uma produção que agrada. Mas First Note foi uma série muito gostosa de assistir, muito leve de assistir, e vale a pena pra quem ainda não assistiu. Você chegou a assistir First Notes of Love? Comenta aqui embaixo pra eu saber. Minhas redes sociais estão aqui na descrição do vídeo. Deixa o joinha se você gostou deste conteúdo e se inscreva no canal. Ative as notificações, aperta o sininho aí pra você não perder nada por aqui e sempre saber quando tem vídeo novo. Mais uma vez, Taiwan entregando um BL assim com um gostinho maravilhoso, né, gente? Ok, pessoal? Até a próxima semana. Tchau pra vocês. Tchau. 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 Tchau.